Peiras e Botafogo em São Paulo. Wagner toca para Agnaldo marcar. Palmeiras 1 a 0. Botafogo reclama impedimento, mas o juiz baiano Saúl Mendes confirma o gol. Com a vitória, o Palmeiras se classifica para pegar o vencedor de América Mineiro e Esporte na próxima fase da Copa do Brasil.